Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Dirigir a roupa, desveitar na cama e desabar Dirigir a roupa, desveitar na cama e desabar Eu quero ver ele 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 desabar Nunca diga, nunca, 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 diga, nunca, nunca, nunca Falei que não chorava, chatei Falei que não chorava, chatei Em minha língua de novo, outra vez Falei que não negava, ninguém Falei que não vou, ah, vou beber Essa minha história não viu É só beber, beber, beber Falei que não prometi Falei que não vou, Senhor Não diga, nunca, nunca, diga, nunca, diga Aqui, beber, 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 beber Era pra ser um homem, eu me afoguei Aqui, beber, 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 beber Era pra ser um homem, eu me afoguei Se eu tiver essa água, nunca, beber Aqui, beber, 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 beber Era pra ser um homem, eu me afoguei E aí, gente Tudo bom? Tudo bem com vocês aí, gente? Todo mundo de boa? Todo mundo sossegado Galera do lado esquerdo A galera do fundão Galera do lado direito A galera da frente Muito obrigado pelo garim de todo mundo virar cá É muito obrigado É um prazer também, Henrique Geneto, estar aqui de novo com vocês E pra começar o show Me presta meu celular, me presta meu celular Pera aí, toca ali, pra fazer o vídeo Eu posso filmar vocês, gente? Só que é o seguinte, pra ficar bonito, todo mundo liga o flash do celular. Liga o flash do celular. Se liga a luz aqui do palco, pelo amor de Deus, obrigado. Liga o flash, todo mundo, vira caldo, liga o flash, liga o flash. Só vale se ligar o flash, o isqueiro, qualquer coisa. Vai me iluminar, vai me iluminar, vira caldo. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga, 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 joga. Não diga dessa água, nunca beberei. Vai que beberei, é pra cantar. Era pra ser um mole, eu me afoguei. Não diga dessa água, nunca beberei. Vai que beberei, é pra cantar. Era pra ser um mole, eu me afoguei. E praistir. Ela foi um mole. Não diga dessa água.